Olá! A Segunda Guerra Mundial levou muitas vidas e destruiu milhões de destinos, incluindo os de crianças. Mas mesmo no luto, nem todos os destinos são iguais. Alguns deles se destacam. Talvez isso aconteça por sorte, ou talvez pelas características especiais de uma pessoa, mesmo que ela ainda seja muito pequena. Esta é a história de um destino desse. O menino, Serioja, está sentado no alto de uma árvore. Ele se gaba disso para sua mãe, que lava roupas no rio, e para seu irmão mais velho, que está pescando. De repente, um avião inimigo aparece no céu e a mãe grita para seus filhos se esconderem. Mas o pequeno diz que não tem medo e carrega seu estilingue com uma pinha. Com o próximo disparo, ele derruba mais uma aeronave. O Serioja se alegra e chama sua mãe e seu irmão, mas por algum motivo, eles não estão mais por perto. Na verdade, era tudo um sonho, e o menino é acordado por uma vizinha que tenta convencê-lo a fugir com ela, pois seus parentes foram mortos por um suposto envolvimento com os rebeldes. O Serioja terá o mesmo fim se for encontrado. Homens armados com metralhadoras se aproximam e, sem tempo de sair correndo de casa, a mulher põe a criança para fora pela janela, antes de ser atingida por uma bala. O Serioja foge dos tiros e das casas em chamas e entra na floresta. O menino de seis anos vaga entre as árvores no escuro, perdido e assustado. Ele não consegue acreditar que sua mãe está morta. Ele se perde completamente na floresta. De manhã, ele mata a sede nas margens de um rio, mas logo tem que se esconder dos soldados inimigos que resolvem fazer uma parada por ali. Mas mesmo escondido nas raízes de uma árvore, o perigo o espera. Uma cobra aparece. Mesmo com dificuldade em lidar com o medo, o Serioja consegue não gritar e, graças a isso, sobrevive. O menino pega os restos da comida dos alemães para matar pelo menos um pouco da sua fome. Exausto, ele segue em frente, andando com dificuldade pelos pântanos. Os barulhentos tiros de artilharia assustam a criança e, à noite, ela vê criaturas na floresta, para as quais ele grita para mostrar que não tem medo. Apenas os sonhos o acalmam. Neles, sua mãe serve leite fresco para ele e seu irmão. As forças do Serioja estão se esgotando e ele está tão exausto que só consegue dormir. Já em um estado semiconsciente, ele pede ajuda a um ouriço que anda perto dele. No último momento, os soldados do exército soviético o encontram. Os investigadores não podem deixar a criança morrer na floresta, portanto, abandonam sua missão, o que causa a ira do comandante. O menino desnutrido é trazido para uma tenda e o comandante, com um braço ferido, se apresenta. Seu nome é Nikolai Sergeyevich Kuznetsov. O Serioja responde às perguntas e todos entendem que ele não tem para onde ir. Ele agora é órfão. Então, o cozinheiro faz um prato de comida quente e os soldados tentam cercar o menino de carinho e atenção. Na tarde do dia seguinte, os soldados estão sentados do lado de fora, conversando e fazendo piadas. Andrei, o investigador que encontrou o menino está estudando alemão, enquanto o alfaiate, Yakov Moiseyevich, remenda seu uniforme. No meio deles também está o ajudante do comandante, Hesel, e o superior, Igor Maximovich. As brincadeiras param quando um ataque de tropas inimigas interrompe seu diálogo. No posto de primeiros socorros, tia Katia, a enfermeira, cuida das feridas pelo corpo do Serioja e o alimenta com a comida feita pelo cozinheiro gorducho, o Petrovich. O menino pergunta sobre o comandante Kuznetsov e quer saber o máximo possível sobre suas medalhas e sua coragem. Desde muito pequeno, o Serioja está cercado pela guerra, pelos inimigos e pela morte de entes queridos. Portanto, sua maior preocupação é se tornar um homem, um defensor forte e destemido. Enquanto o Andrei e as enfermeiras levam uma cabra encontrada pelo caminho para o regimento, o Kuznetsov visita o menino e percebe que a criança se apegou a ele e o vê como um pai e um exemplo a seguir. O Serioja pede para ver a medalha de bravura e a pistola do comandante, mas mesmo uma pessoa perfeita não tem tudo. A enfermeira pede ao comandante que deixe o menino ficar com eles e não o mande dali da linha de frente para algum orfanato. Ela diz que está disposta a assumir a responsabilidade por ele, assim como todos os outros. O comandante não gosta muito desta ideia. As enfermeiras preenchem os documentos e discutem o futuro do Serioja. A Katia teme que, se ele for mandado para a retaguarda agora, ela nunca mais o encontrará. A outra enfermeira, a Rita, diz que o Kuznetsov é um cabeça dura de uniforme que nunca infringirá o regulamento. Os soldados também se apegaram ao menino. Portanto, o Yegor Maksimovich, em nome de todos eles, pede ao comandante que o deixe ficar. Para o regimento, ele é um símbolo da razão pela qual eles lutam, por seus filhos que estão esperando em casa, por todos os civis que os soldados protegem com o seu sacrifício. Mas o comandante tem uma forma diferente de se preocupar. Para ele, ficar ali é um perigo mortal para o menino. Por isso, ele se mantém firme. As batalhas continuam. A Katia, debaixo do fogo cruzado de balas e tanques, arrasta um soldado ferido para fora da trincheira. O Kuznetsov, apesar do braço ferido, lhe dera o destacamento na ofensiva, cobrindo a retirada dos feridos. A batalha acabou, o Serioja já se recuperou e está andando pelo acampamento. Enquanto isso, um carro chega para levar o menino para a retaguarda. Na despedida, o comandante lhe dá uma pistola esculpida em madeira, de lembrança. O Serioja diz que temeu muito medo pela vida do Kuznetsov e que estava esperando ele voltar. No fim das contas, o major não consegue se forçar a agir de acordo com o regulamento e se oferece para adotar o menino. Os soldados ficam tão felizes que nem sabem como expressar tanto carinho. Na oficina do Yakov Moiseyevich, eles decidem qual o tamanho do uniforme que costurarão para o Serioja. O menino, enquanto isso, continua sonhando com uma vida tranquila e com sua mãe. Agora, ele se mudou do posto de primeiros socorros para a tenda do comandante. O Kuznetsov o acorda para lhe dar o uniforme militar de verdade e o ensina a se vestir rapidamente. O regimento sofre outro ataque de aeronaves inimigas e o Serioja fica no meio do caos da guerra. O menino corre entre os feridos, sem saber para onde ir e com muito medo de perder as pessoas que se tornaram sua família. O médico do acampamento fica bravo com o menino por dar trabalho e ensina que, agora, ele deve acreditar na vitória e ajudar no que puder. O menino segue a instrução e começa a dar água para os feridos na enfermaria. Um deles, com os olhos machucados, pede para ele ler uma carta que chegou da retaguarda. O problema é que o Serioja não sabe ler. Então, ele começa a inventar coisas da cabeça dele, o que diverte muito os soldados. Depois, ele canta uma música para eles. Depois da batalha, a Katia acalma o menino e o coloca para dormir em seu colo. O Kuznetsov se junta a eles. Mas então, o Serioja acorda no momento mais inoportuno. A única coisa que ele quer saber é se os inimigos foram derrotados. Ele já chama o Kuznetsov de nada mais, nada menos do que papai. O Serioja conta que conseguiu lutar com o medo e que quer ser um assistente de comandante de verdade. O menino entende que, na guerra, todos são valiosos, pois cada um tem sua habilidade. Ele pergunta a quem agradecer pelo seu uniforme e eles vão até a tenda do Yakov Moiseyevich, que está em ruínas. Serioja continua imitando os adultos. Ele se barbeia e aprende a bater continência. Ele recebe sua primeira tarefa real do comandante, entregar a correspondência para os militares. Todos os soldados ficam muito felizes em receber cartas da retaguarda. O carteiro lhe ensina uma das tradições, a dança da senhorita, que o soldado que recebe uma carta deve dançar. Um dia, o menino sai do acampamento e vai até o rio e se distrai observando a clareira mais próxima com um par de binóculos. Ele vê ou pede alguém no meio do feno e corre para informar o Andrei sobre isso. Ele consegue convencer os investigadores a irem com ele. O Kuznetsov e o motorista dão carona para a Kátia e a Rita, que estavam pela estrada depois de colher frutas. A Rita, flertando, pergunta ao comandante quem o espera em casa, mas o Kuznetsov explica que ele não é casado. Os três investigadores vão até o feno, ou incendeiam e, assim, fazem com que dois soldados inimigos saiam de lá. Eles são feitos prisioneiros. O Serioja continua entregando cartas e fica triste quando vê que nem todos os soldados voltam de suas missões para dançar e se alegrar. Os serviços do Serioja começam a ser notados e ele fica ansioso para ter uma arma e um título de verdade. A permissão oficial para a adoção chega, o que significa que o menino permanecerá definitivamente no regimento. O Kuznetsov e o Serioja vão contar a boa notícia para a Kátia. Eles encontram a garota na beira do rio, mas eles não são os únicos à procura dela. A garota não aceita o presente do soldado e o Serioja a salva da atenção excessiva. Mas o major Kuznetsov, que a observa de longe, não se atreve a se aproximar e foge. Durante a seguinte batalha, o Serioja corajosamente carrega cartuchos para as trincheiras debaixo do fogo inimigo. O Yegor Maksimovich se preocupa com ele e pede que ele se esconda no abrigo do comandante. O menino se recusa, mas a ordem de um superior precisa ser obedecida. O Serioja a cumpre relutantemente e assiste à batalha do abrigo. A comunicação com um dos destacamentos é interrompida e o Kuznetsov ordena que o operador de rádio a restaure. O Serioja, sem querer ficar sem fazer nada, também resolve cumprir essa tarefa. Ele encontra a fiação e rasteja para fora da trincheira, até o fio partido. Com a ajuda de um soldado ferido, ele consegue conectar os fios corretamente e consertar a linha danificada. O Serioja e um dos soldados sentam-se para olhar as estrelas depois da batalha. Na ursa maior e na ursa menor, o menino vê uma mãe e uma filha. Onde está o pai? Agora, o menino está preocupado não só com a coragem e a vitória contra os inimigos, mas também com o casamento e a paixão. O que é o amor? O Serioja memoriza essa frase e, no dia seguinte, ele corre até a Kátia e grita que seu pai está muito doente. Ela larga o que está fazendo e corre para ajudar, mas encontra só o Kuznetsov dormindo tranquilamente, sem nenhuma queixa. O menino chegou até a mentir para que os adultos finalmente confessassem, um para o outro, os sentimentos que são tão óbvios para ele. Mas mesmo assim, o Kuznetsov não sabe o que dizer. A Kátia sai, mas o Kuznetsov vai atrás dela. O instrutor, Kolia, chega ao regimento com cães de serviço. O Serioja gosta muito deles. Os cachorros são treinados para ajudar os soldados com os primeiros socorros no campo de batalha, manter os feridos conscientes e trazer bandagens. O menino pede para dar uma volta no trenó puxado pelos cães, mas os animais começam a perseguir um gato e o levam na direção de um campo minado. No último momento, o Rezo, com uma motocicleta, consegue bloquear o caminho dos cães e salvar o Serioja. O Kuznetsov consegue alcançar a Kátia. Ele hesita novamente e fica com medo. No campo de batalha, ele é confiante e resoluto, mas na frente dela se embanana com as palavras. Como uma criança. Mas, mesmo assim, ele consegue dizer uma coisa. Eles são interrompidos novamente. O major recebe uma ordem de que é hora deles mudarem de posição e eles já precisam se apresentar amanhã. Os soldados marcham ao longo de uma estrada rural. Pelo caminho, eles param numa vila e ficam na casa de uns moradores locais. O Serioja finalmente encontra meninos da sua idade. O dono da casa conta, casualmente, que o buraco remendado às pressas no chão no meio da cozinha foi causado por uma bomba aérea alemã que perfurou o teto e o piso. Todos correm para fora e o Kuznetsov ordena a presença do esquadrão antibombas. O explosivo é retirado da casa. Depois de recuperar as forças e dar fim no projétil, o regimento segue em frente. De repente, a coluna se depara com uma mina. O Serioja é jogado para fora do carro, mas felizmente ele não fica ferido. O Rezo não tem a mesma sorte e a guerra chega ao fim para ele. O regimento se junta ao resto do exército e o Serioja e o Kuznetsov se encontram com um general. O menino pede para que lhe deem outra tarefa. Eles mandam o pequeno para outra companhia para verificar os uniformes. Lá, ele não é levado a sério e os soldados oferecem chá e chocolate para ele em vez de tarefas chatas. Mas o menino mostra força de vontade e recusa as guloseimas. A companhia se alinha para a verificação do uniforme. O Serioja não sabe escrever, mas o menino engenhoso pede ao oficial que faça uma lista dos nomes dos militares com botas rasgadas. O general fica satisfeito e o Serioja não perde a chance de adiantar a vida pessoal de seu pai. A divisão recebe uma medalha de bravura e o Serioja sonha que será pessoalmente premiado. Ele caminha ao lado da fila de soldados e vê os militares que se tornaram seus amigos, tanto os mortos quanto os vivos, o Andrei, que o encontrou, o Bom Rezo, o Yakov Moiseyevich e os outros. Todos eles estão orgulhosos do menino. Mas novamente, seus sonhos são interrompidos pela cruel realidade. Ele, o Kuznetsov e os outros estão sendo atacados por ar. Enquanto o Serioja se esconde em um poço, o comandante é atingido por detritos na trincheira. O menino tenta mover os troncos pesados, mas não consegue. Ele corre para buscar ajuda e encontra soldados que saem correndo para salvar seu comandante. O Kuznetsov fica gravemente ferido, mas sobrevive. A Kátia cuida dele no hospital e o Serioja o visita. O Kuznetsov anima a criança o melhor que pode, dizendo que os homens não choram. Mas o menino não consegue conter as lágrimas ao ver o major, que se tornou seu verdadeiro pai. Esta história é baseada em fatos reais da vida de Serioja Leshkov, de seis anos, que participou da batalha de Stalingrado, chegou à Polônia com seu regimento e recebeu uma medalha por mérito militar. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Você conhece outras histórias semelhantes, nas quais crianças tiveram que se tornar adultas muito cedo, mas se deram muito bem nesse papel? Conte para nós nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e clicar no sininho para não perder a próxima história emocionante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho